Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão P2, o recruta é o P3, execução Vambora, vambora, vambora P3 é aqui, né? P3 é onde? Minus, a frequência é A2 Segundo aí a frequência Que é o P3? Tem um recruta vindo aí, vamo aguardar Tem um recruta, recruta? É, tô vendo um recruta aqui P3 é aqui, mano, caralho, eu esqueci, mano Tá aparecendo o 01 ou o 09 Fala recruta Vambora, vambora, hoje a gente tá ali Vambora, o cara ali é o P2 Tô numa dúvida sobre, dá uma olhada por gentileza aí Se eles trocaram o rádio Que ontem eu também entrei no rádio 2 e eles não estavam falando nada Dá uma olhadinha lá no manual, ver se alteraram alguma coisa Vambora, tio Porra que massa, primeira pessoa, cara de trouxa do caralho, esse moleque Bateu a cara Bateu a cara no banco, velho, que isso, mano Moleque trouxa, velho Caralho, será que a gente consegue pegar hoje alguém aqui, mano? Roubando carro e os caramba, mano? Porque esse carro aqui é rápido pra caralho, velho Vixe, é sinistro, ó Trouxa Vamo ver, vamo ver Se aparecer alguma coisa a gente volta aqui, mano Dificilmente vai aparecer Eu tô vendo nada informado Opa 2 e 2, hein Opa, opa Rádio, desce na cabeça Já sabe, já sabe Os dois, os dois, os dois Os dois Desce Desce Desembarca, desembarca, desembarca Os dois, os dois Os dois É mão na cabeça Não é mão pro outro não Vambora, vambora, vambora Já tô virando aqui Ih, mascarado Tá ferrado, fi Mascarado Deixa eu revistar lá De boa Só mirando Qualquer coisa Já vai tomar ali uma Ó Aquele ali já era Aquele ali já era Agora Vamo ficar de perto ali Vamo ver o que que tá acontecendo Tá, deixa eu dar uma olhada aí Vou dar uma olhada Dá licença aí cidadão Vou tá revistando o senhor Isso aí tá difícil, hein, mano Já pegamos hoje, hein, mano Isso aí Isso aí já pegamos hoje, ó É Que banal, né Cidadão, o senhor tá preso, tá? Ih Me acompanha até a viatura Tá preso Isso aí já era, mano O senhor tá portando uma C4 Uma árvore E aí, mano O senhor O que você ia fazer com essa C4 aí? Pô Ele bate na mão aí O senhor sabe o que você ia fazer com essa C4 agora, né? Só agora É uma C4 ou grudo? É uma C4 Gente, eu não tô escutando vocês Tá dando a de surda E aí, os UAB solicitam um QRR pros senhores aqui Estamos com dois elementos e a nossa barca tá cheia Nossa, os caras estão estourando a caixinha agora, velho O elemento aqui tá portando uma bomba, viu, senhores? Muita atenção Aqui Vamos, pra hoje Tá dando a de surda Tá dando a de surda Pode algemar também Pode algemar também Pode levar isso aí tudo Algema 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 O meliante Que coisa deu atrás Ele tinha a polícia Você viu a velocidade? Bati o rádio Vambora, guys Vamos ver se a gente acha outro Excelente Bom, bom, recrute Isso aí Isso aí, recrute Agora desce Retira ele da viatura O outro autórdico Ele de você também é o 07 Porque senão ele vai fazer isso com o senhor Meu amigo, o outro algemou o cara dentro do carro, velho Eu sei que você tá devendo ele Já fez merda, mano Nossa, uma vez eu fui sequestrado, né? Antes de entrar aí na OAB Os caras me levaram pra lojinha E eles falaram que ia estourar umas lojinhas, né? Pode ser que esses equatos os caras iam pra alguma lojinha Essa bomba de fabricação caseira aí Que possa ser que utiliza pra explodir essas cordas Exatamente Eu vi que o senhor... Acho que alguém chamou no rádio É, polícia federal Ah, sim E aquela bolsa que o senhor falou E o cara também falou que tava com uma bolsinha também Pra botar uma grana dentro Ah, então a bolsa é pra levar o dinheiro Pode ser que é pra botar dinheiro também Entendi Tô inventando uma parada aqui, mas eu sei, tá ligado? É isso, então ele já tem todo um plano Ele tava com um celular Provavelmente é utilizado como aplicativo aí pro detonador Sim senhor É, ele tem todo um planejamento, aquele ladrão lá É, mas aí sim Já que aguentei o que eu fazia Achar a fonte desse mal aí Com essas bombas aí Caralho É o que eu sei, mas eu não Calma, calma, calma Calma, irmão Não é assim não, tio Vou nadar de mal beijada não, irmão Quero que se dane A gente vai pegar esses trouxas na rua Tem que pegar mais, mano Tá ligado? Tem que pegar mais, mano Por enquanto vai câmera aérea aí, ó Câmera aérea, tio Aí, ó Camerazinha Ah, esse carro aqui é muito louco, tio Esse é louco Vambora, galera Tem que aprender a não nadar Vamos ver Vamos ver Se for pra dentro da favela A gente não pode entrar Porque a gente é recruta, tá ligado? Então a gente não tem essa permissão ainda De entrar em favela Aí o exército não pode ir Mas aparentemente é na rua Vamos ver, vamos ver Comisa no rádio Estamos próximo do local Comisa aí, Pedro Mudou a hora do comando Se já tá no QTH já Cadê? Ali na frente Aí Tô vendo, tô vendo Ó Ó, moto Quer pegar? Próximo ao... Próximo ao hospital aqui Ó, ó Vai voltar Freou Voltando Ele vai voltar pra favela Não Não pode não Que isso? Que isso? Que isso? Caraca A moto é boa Onde que vai achar esse cara agora, hein, mano? O cara deu uma fuguinha muito rápido aquela moto, velho O cara não vai ficar parado Vai ficar olhando Eu já vi ele Eu vou dar ele tanta bala Deve ter se invadido ali Sentido madeireira também, provavelmente É, mas ó... Ele vai voltar pra lá Ele vai voltar pra lá Pode passar o bizu, guerreiro Ó, essa viatura preta aqui Que ela age na maldade, ó Pode ficar aqui que... Ele vai aparecer Ele volta, ele sim Ele volta Tem uma certeza que ele foi pra hospital Dar o retorno e voltar Caraca, o cara é desgramado, velho Que fuga que ele deu, velho Ô, ele rampou com aquela moto Impossível, velho Que moto é aquela, tio? É, vamos procurar o cara aqui, guys Vamos ver se acha o cara aqui, mano Pipoco já ocorreu ali Fuga, véi Fuga, véi Fuga, ó Fuga, véi Fuggar, véi Fuga, véi Fuga Ž Fuga, véi Fuga Fuga Ele não tá parando, não gays Ó, essa é formally Essa viatura é muito rápida, melhor Vamos ver Vamos ver se ela é rápida, melhor Vamos ver existe também Essa士, véi Vai pagar é que ele tá muito rápido então ele já tá lá e a gente tá aqui atrás ainda mano olha as ideias é um é um descenquezinho mais ou menos sabe né caralho tá seguindo nossa lá na frente ele parou lá na frente na esquerda lá subiu a montanha subiu a montanha parou ali em cima ali em cima deu pra ver deu pra ver ele tava aqui ai merda vamos descer desembarca 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 vai perdemos a viatura vai 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 a moto do mesmo evaporou ué cadê a moto do cara carai mano que porra foi essa que aconteceu mano foi leg gás foi leg isso ai não tem como velho que aconteceu aqui velho nem a ciência consegue explicar vamos perseguir aqui agora a gente perdeu a viatura mano que bicho bração esse trouxa de caveira velho caraios aquela parada é muito rápida rapaz esse cara subiu aqui mesmo não sei não eu não não vi é eu vi ele eu vi que bateu ele evaporou não ô senhores vou tá mandando que é th estamos fazendo a busca encontramos o mesmo só que ele parece acrobata de circo ele deu um salto gigantesco aqui evadiu ele tá na busca ele caiu aqui como assim mano como que ele caiu tio mano tem certeza que ele subiu aqui pra cima que isso mano esse cara viu muita coisa que eu não vi vindo pra cá não velho carai a visão dele não é mesmo da minha é bem eu tinha um kit aqui tá já passei o kit aqui não não fiquem longe aqui senhor estou na localização de uma casa aqui não tô positivo faz a busca bem tranquila que eu vou tá levando a viatura até em cima senhora é bem necessita de apoio da aquece vida maré positiva senhora vamos fazer uma busca aqui da moto do elemento é uma ninja verde nada aqui nada aqui mano pra onde que foi essa moto velho que porra é essa velho a moto sumiu mano rapaz bichinha sumiu velho bateu e a moto foi deslizando ficou lá embaixo é então eu vi a última vez que eu o avião tava lá embaixo aí depois eu vou dar uma olhada lá embaixo mas que eu não entendi nada eu acho que é a gente pode dar uma olhada ali para baixo olhar para baixo gás vamos descer aqui que aqui para cima aquela moto não vem não velho deu para reparar só o motor lá em cima tá new new deu para reparar só o motor tá não consegui reparar tudo aí não sou mecânico mas dá para dá para gente ir lá fazer a troca da viatura caralho busquei pode desembarcar tem uma pessoa ali em cima aqui sei sei lá em cima olha aqui tem alguém lá eu vi uma pessoa caída vou ficar aqui de retar guarda já sabe se tiver devendo entrega entrega aí vamos indo tio que é ponto de droga eu acho vamos entrar vamos entrar mano vai invadir tem alguém aqui em cima caído gás está verificando tá ligado olhar para o lado pá para limpar ali dentro vou limpar aqui dentro também já entrou encontrado um corpo ué foi um corpo mesmo mano ó tem um cara caído aqui velho tá porra um cara caído meu amigo é que esse cara vem cair aqui parece até município é bala tá ligado eu não consigo ter uma avaliação do que aconteceu com esse cidadão aqui não mas é melhor a gente levar ele até o tá bem machucado né tá tá bem machucado mesmo que isso eu vou tá carregando ele aqui não fosse algo anormal mas parece que esse cidadão caiu do céu não então eu vi ele em pé também tava vendo ele em e depois ele eu acho que ele tava se batendo aí agora é meio que desmaiou a moto chega lá no hospital agora a gente vai para lá agora ó se for o cara da moto vai ser um corpo melhor em tudo é possível depois dessa moto como que aquele cara foi parar ali velho meu amigo tranquilo não tem espaço de boa tá eu tento ele vai no meu colo aqui vamos lá sai bota ele no seu colinho a penalti né não quer parar não não quer parar não perdeu vai vai encostar não tio vai encostar não vai tomar vai tenta nada não mão na cabeça isso aí já vai tomar se tivesse o trouxa do caralho camisa do ar Brasil e o porto forte só para minha segurança tranquilo ele tá ó moto para o ó ó a secção e note p note pega pega só por ó entendi pede eu tô na rádio os carros também então aquela moto aquela moto ele fala para nós que que ele tava atrás daquela moto né positivo se modulo rádio era caixa e atirava no pneu dele se ele não parasse não obedecesse a ordem deu mole viu gás os cara não fala no rádio por que eu vou adivinhar porra acentos vambora 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 o cara foi liberado ali ó aparentemente é militar o cara velho não tá safe então sou trouxa do caralho é vamos tentar mapear aqui e o parece que a espera não pegou né porque ela não modula rádio ela não avisa nada vamos vamos ver aqui olha eu ainda tenho a mente de que o ladrão gosta de distrair para roubar sempre fica uma distração para os outros poderem roubar então esse guerreiro aí se esse vagabundo aí chamar atenção toda para o norte é porque vai aparecer alguma coisa em São Paulo eu tenho essa mentalidade aí é mas esse cara vai vir para cá será que eles tem visão ainda então é não modulo a rádio eu não gosto também de ficar perguntando que é o veículo aqui na frente ó peraí peraí ué não foi aqui onde bateu o cara ué 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 parou parou é o seu polícia ó policial tá sob controle quem que é o guerreiro ali quem que é o guerreiro que sumiu ali então é meu companheiro de barco tá não tem vaga infelizmente você queria buscar tá tá tranquilo tranquilo vai precisar de apoio aí ou não tá tranquilo tá bom tá vendendo arma aí seu policial corrupto do caralho tá metendo no louco que tudo estranho não sei estranho aqui onde não bateu realmente não não nada bate na minha cabeça policial que fugiu entrando num carro civil então militar cabelo branco barbudo o mesmo lugar que bateu uma moto tá estranho esse cara aqui mano esse mili milicianinhozinho aqui deixa eu ver nossa é mesmo hein não é nessa ninja era 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 mesmo a ninja aí ó ninja aí ó ninja é o xe vamos ver que é o dono dela aí a chão é de baranja aí tem casa também desse ah então tem sim tem sim o policial olha quem é olha quem é o dono dessa moto olha olha que excelente notícia senhores olha aí nossa sete belo nossa sete belo sete bela sete bela sete bela eu te falo cara tenta não 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 chegou a ter número não ele foi foi escolhido ele é o zero tá joga uma multa nele é isso ele mesmo tem um tempo de fazer quanto que joga uma multa nele caralho olha aí quem era moto sete belo aquele que tomou porrada pra caralho lá no início pequeno mundo aí sete bela não passou no exército vai tá roubando né seu trouxa do caralho fica barato esses mil aí já era mas vamos se organizar lá vambora vambora tem dando giro em não mas isso aí não vai dar giro pra lugar nenhum esse aí já era esse aqui já era que que aconteceu não vai agora desce agora desce ai meu deus ai nossa senhora tá todo mundo bem aí todo mundo bem para cidadão ué cidadão não tá parando nossa senhora não tem condição não meu deus passa o rádio de ponta viatura e buscar esse cara aí não não tem condição isso não nossa essa autorização tinha rasgado aquele carro é a situação é que a gente sabe desse problema que eles não enxergam meu amigo velho caralho o carro tava na frente depois veio atrás velho que que é isso velho meu deus o chico comando eu tô bem como é isso aí não me derruba não a gente sente a dor nas costas mas vai ficar tudo bem ali mas sentiu mais ele meu deus foi bem ruim né tá bom que eu tô ouvindo barulho de cara eu achei que os senhores aí o 07 o lima tava acostumado com a mano com capotes como esse aqui mas o cara foi embora como se nada tivesse acontecido então eu contei a mão pra ele pedi pra parar ele continua eu acho que não enxerga senhores eu acho que não enxerga mas ele não tava me vendo não tem mas é isso que eu falo o cara ele não enxerga não tem condição não tem pô cadê a viatura velho meu amigo eu não tô no rádio não comando rodovia sentido paleto senhores não tem que achar esse cara aí tem que achar esse cara não possível vamos encontrar comando enfiar o cacete na orelha dele ao contrário não é possível esse cara tá ferrado velho esse cara do carro prato mano tá bem recruto bateu a cabeça não não tá dá bem e segura ali só o 07 faltou só uns equipamentos esse nesse fuzil aí viu 07 acho que tá aqui atrás da viatura vou tentar abrir aqui tá meio emperado vai ter que dar carona vai ter que dar carona pode se aproximar cidadão pode vir pode vir vem vem cidadão se aproxima pode vir meu amigo velho pode vir cidadão tá tem três guerreiro vai dar não comando vamos no ônibus aqui mesmo comando é o ônibus pode levar nós de volta por cidadão nós precisamos uma carona aí cidadão o senhor consegue ajudar a gente aí levar até a base militar ali por gentileza não a gente vai ter que confiscar seu ônibus cidadão não tem não tem essa não vai ter que levar de qualquer jeito vambora o cara entrou pela frente velho tá porra ué o 07 tenta no meio tenta no meio no meio no meio no meio ué tenta no meio aí excelente que porra de porta é essa porra ué comando você não vai entrar aí não vai ficar brincando aí fora velho eu tô de brincadeira vai pelo pode subir normal lá eu me viro aqui vai eu tô do outro lado ali meu deus já de primeira já deu ruim já vai ainda bem que tinha um busão aqui que vai levar nós de volta velho rapaz do céu mano que merda mano quando pegarem aquele opala prata nossa senhora velho aí estamos chegando aqui na base imagina o susto desse cara do lado de um monte de cara do exército pedindo para entrar no ônibus velho os outros ficaram lá atrás mano esperando a gente a gente vai pegar aqui o coisa caralho doido aí ele não vai entrar não vai parar aqui vamos descer aqui vamos desembarcar ué pega aí filho só obrigado trabalho aí obrigado hein vambora 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 eita acabamos de pegar um indivíduo aqui armado numa numa poste eita que beleza tá na mão já tá na mão e abatido senhor eita já era já foi abatido é tem um pessoal ali ainda mano parado esse cara tá fazendo aqui mano em vez de ir para rua tá metendo louco tá torando hein tá torando aí bando de trouxa tá metendo louco ali aí aí cara eu que vou pilotar ainda velho zero sete lembrando o senhor senhor está emancipado viu senhor já responde como de maior senhor eu preciso de um apoio aqui nessa nessa verificação que por gentileza que que o chel e vamo lá qual a qth que t h próxima bananeira aqui na 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 rodovia na fita do bora vambora 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 galera vamos pegar o pessoal lá buscar os guerreiros que ficaram no caminho pois e aqui tá aguardando aqui mano não posso tombar isso aqui não vai ser o tombar já era tio esse cara do palo não era mais capaz de não nossa senhora ele deve ficar naquela região do hospital ali deve deve gente vai achar ele ainda bora chegamos aqui aí bora lá essa venda tá próxima essa venda tá bem próxima vambora 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 correndo aparentemente tem uma pessoa abatida lá já polícia não não meliante meliante abatido eles estão pedindo qr lá não sei se vai vir problema aqui no meu gps viu é já pega ué e tem uma batida ali desbarcar pode desbarcar senhores onde veio da batida ali o comando o outro elemento ali parece ser amigo dele o mesmo ali tava armado com um vamos ficar olhando aqui costinha tá ligado guys tem que ficar cuidando dessa montanha aqui tá ligado que peça vagabundo pode subir montanha mano vou ficar na posição aqui e vou ficar só olhando tá ligado veículo ó veículo veículo passou uma moto buzinando de boa positivo vou ficar atrás do carro aqui né que é mais seguro tá ligado não vou ficar com um palhaço não tio outro veículo se aproximando vamos ver que que vai dar isso aqui guys aparentemente tem um caído lá mano não vou lá olhar não que a gente tá em a gente tá tipo em teste tá ligado velho a gente tá em teste então vou ficar na posição que me ensinaram eu não sei não comando mas se ele for esperto ele ia ter queimado aquele carro é é é então o negócio é que se ele tava embriagado ele nem viu o que aconteceu nossa senhora velho carrinho de passante boa tranquilinho só verificando aí guys isso aí vamos fazer uma patrulhazinha ah por que que o exército ta fazendo patrulha as cidades pediram o exército ajudar o policiamento porque tem muito bandido é muito bandido então pediram o reforço aqui cara o sanchez lá ó o trouxa da careca que eu vou dar um tapa ainda lá fez merda aquela abordagem dos caras caídos lá que a gente tava parado velho eles não revistou e não tirou a arma do cara que tava caído velho é um baixo de um trouxa foi o sanchez que atendeu a ocorrência né foi foi eu não sei tá a chinelada nele tá chinelada tá chinelada entrei na viatura pra resolver senão um mas a viatura é do sanchez não mas a viatura tem uma responsável é a viatura é dele tio mate nele pelo menos pagar 200 tem que pagar ó o cara abatido tem que retirar o armamento do mesmo deu ruim ali hein ué o carro ta sambando velho desce da moto acabou na cabeça vai já sabe porque que o senhor ta aqui né eu caí no senhor espera o desembarque espera o desembarque tá bem aguarda um policial federal ai ok tá bom tenta fazer nada não a gente ta de olho no senhor ai nossa esse gagamundo ai deu pinote ah excelente pera ai pera ai passou aqui 07 só um pouco senhor mas eu aguento carai parece que eu pensei que eu tinha ouvido ele falar desembarque vai pegando vai pegando será que é aquele cara ali tem uma moto ali ó essa moto aqui ta bem rápida né ta ai vocês querem ver essa moto eita ta aqui no mato vai desce desce vai vai sai dai sai dai tenta nada não mão na cabeça tenta não não tenta não vamos embarcar calma calma só uma ameaça só uma ameaça calhaço do carai toma uma gemada ai já vai ameaça esconde a moto eu escondi a moto porque eu fui ver uma coisa no seu lado hahaha ta boa beleza cidadão EB o mesmo caiu da moto e seguiu fuga a pé vou tá informando que o TH eu só fui uma vez por desacato só vou checar se ele jogou alguma coisa no chão aqui pode olhar ai código 5 eu subiu 0 parece que é burro eu não vi a viatura atrás de mim não seu não ok mas você tem que entender que a gente não ta te abordando a toa tá bom vai permanecer armado o senhor tem um porte tem um sim senhor tem um porte e ta só com 10 munição você usou esse armamento seu agora 10 munição você levou só a munição e a arma e a arma e a arma você não perdeu ela não? não perdi também perdi então você comprou essa daí quando? na federal senhor se eu for na federal o senhor comprou a pistola lá já acabou? comprei qual que é o seu nome? provavelmente teve dois abatidos um dos nossos um deles não sei de quem mais conhecido como baianin mais conhecido como baianin você ta falando apelido pra mim porque eu to cagando pro seu apelido obrigado to entendendo porque você é assim por que baianin? e ai me explica porque baianin você é um código você é um vulgo é o que? é porque tipo assim todo baiano é cansado entendeu senhor ué 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 todo baiano é cansado ta metendo um louco ali vei entendi eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou eu vou ta tirando a cópia desse rg seu que o porte é teu mesmo que favela senhor sou trabalhador oi senhor fala pra mim quando foi que te roubaram sou trabalhador vou dar um cortezinho até aparecer aqui alguma coisa mano palhaço ali tem porte mano deu sorte mas tem porte mas é banguida esse vagabundo todo mundo tem porte aqui nessa desgrava fez fez comando na hora outra a gente vai pegar isso eita porra eu to tomando porrada vei não anda não fica parado fica parado tá correndo por que? tá correndo por que? toma tio toma e toma irmão e toma irmão é isso ai toma um teizão já tio palhaço ta metendo o louco ali guys aquela arma que ele comprou a gente ta achando que é da favela mano não não negativo ele acabou de perder o porte dele por desacato perdeu o porte por desacato mano nossa e se se ferrou vei fez desacato com general mano meu deus vei desacato senhor pode jogar na viatura pode jogar na viatura pode jogar na viatura vai tacar na viatura é engraçadão? você não é engraçadão? não não porra furou o pneu ainda já velho já era furou o pneu do cara velho porra aí como é que vai embora? aí foi burro hein sou engraçadinho ai senhor e toma e toma e toma ta engraçadinho aqui o cara ta engraçadinho velho acabou matando esse cidadão aí vai lá meu amigo velho ô senhor desculpa senhor não fui de mal não desculpa ô senhor não fui de mal não senhor não tira meu poste não nada pf? pode caminhar pro exílio pode caminhar pro exílio ô senhor não faz nada comigo não senhor passando o cinto do senhor aqui ok pode passar aí meu amigo que escudidão velho senhor não leva isso como um mar não senhor sou cidadão do bem trabalhador eu sou bandido pra tá ouvindo bracinha de moleque só vagabundo passar a nua moleque não senhor já tenho 30 anos já mentalidade de moleque nunca senhor fazer piadinha comigo? não senhor isso aí se ferrou hein mano eu tô com medo de bater no caveira aqui na frente nunca faria pra isso tá escuro pra caralho velho não faria não você fez não senhor eu só entendeu errado senhor é porque tipo assim eu sempre faço não é porque tipo já trabalhei cinco anos em circo entendeu senhor não aí você dá um palhaço vai ser preso tá mostrando o serviço aqui não posso falar general comando eita porra sei lá tá me estranhando filho não seu mano esse cara talvez vai ser preso ele tá falando muito velho não senhor é porque vocês tem um dia tão perturbado e eu só já perdi pra vocês dar risada senhor mas eu não saberia que vinha tanto assim não me perdoe senhor me perdoe me perdoe o final de errado não tá andando pediu pra você andar pra ficar parado melhor você ficar quieto meu amigo tá respondendo pra cara vou te dar uma roupa meu deus eu tô louco pra descontar velho as porrada que eu tomei tá metendo louco velho esse aqui é o dom da outra ô senhor o senhor não foi por mal não senhor o senhor só porque o comando general sei lá aquele carinha ali ele falou assim ó mano se a pistola não for daqui da federal vou lhe botar como procurado ele falou assim como procurado mais bonito do mundo aí ele foi e me prendeu pro desacato meu deus fica calado aí deixa eu pegar pelo menos antes você cidadão cidadão dessa moto veja aqui tô esperando o que aqui então ele é meu amigo sim se o senhor quiser prender ele junto senhor não eu sou advogado eu sou advogado entendeu você é advogado? é mesmo hein sim certo cadê o registro da UAB? eu sou formado lá no no Senai não eu esqueci o nome eu sinto aí se sentir em seu aí é pra guardar a rádio no curso lá de Eleonópolis estranho do caralho tá da coronhada defenda aí vai mano isso aí foi um desacato ou não foi? foi nada escute meu advogado senhor escute meu advogado ele não é advogado não rapaz eu vou te dar só uma dica mano não fala até você ser preso não fala é engraçado tá cara esse cara aqui vai ser preso já é esse trouxa do caralho vamos pra próxima vamos pra próxima que esse trouxa aqui mano o dono dessa moto aqui mano esse palhaço vai ser preso mano e a gente vai pegar aquele carro prateado ainda velho que fechou nós e capotou nós você vai ficar esperto é ruim que não hein pô o nosso foi baleado velho o nosso foi baleado vamos verificar aqui se o cara tá bem é assim mesmo Luto é recruta tudo bizonho não sabe se a brigada nisso é isso aí é isso aí emocionado pô quer trocar tiro tipagem aqui é o negativo se o senhor necessitar do sangue aí ok ó aí ó aparentemente ele tá na cama recruta ele tá na cama seu recruta burro do caralho aí ó esse aqui dá mano eu vou pedir um medicamento eu tô aqui deixa o doutor trabalhar hein eu vou pedir um medicamento aqui ô comando vai lá vai lá pode lá pode lá aqui na frente aqui na frente tá um doutor mais lá ah sim sim deixa ele fazer a operação aí com calma aí sim tudo bem senhor não fala caralho que bizarro né acho que é um manequim né não é um manequim será não tá respirando bro tá respirando tá respirando vem aquele aqui ele aqui nossa caiu bonito ele caiu levanta a mão 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 você perdeu desce desce já estourou seu pneu desembarca desembarca força na saída dele força como é que é o que como é que é tio tá metendo louco já dei vários tiros nele já aí é mole aí é mole aí é mole aí é mole velho olha as ideia do cara aí é mole aí é mole tu toma essa gemada aí já vai sou trouxa do caralho bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia foi foi olha a ação aí não faz isso na rua não ah positivo acerto não faz isso não só dá um morro tá parado cidadão você é uma barata tonta aí só isso que se faz na rua positivo esse procedimento aí 3600 oliveira pode fazer a revista 07 toma essa frente aí vai deixa eu ver essa atitude deixa o 07 deixa eu tava correndo cidadão tá com coisa de errada aqui não tem nada não ah impossível não tem nada sim cidadão se o senhor não tem nada porque que o senhor deu fuga na gente cidadão só mais um idiota só mais um idiota o senhor quase morreu cidadão o senhor tomou tiro chega mais perto aqui vou verificar a moto do senhor aqui tranquilo se afasta se afasta fica próximo do coqueiro ali pode ficar um pouquinho mais fácil se afastar mais um pouquinho só aí vai ficar parado maravilha olha pra mim aí seu questionamento foi o jeito que a gente... mano a moto dele tá new ele tá new não entendi o que é a fuga o que é esse comentário? eu vou checar e ver se ele tá sendo corajoso você viu o que aconteceu? a gente viu que você tava vindo de frente eu era o P1 eu virei pra poder pegar a mesma via com o senhor o senhor se colidiu comigo não, não, não não, não eu não bate de frente eu tentei virar pra poder ir atrás do senhor Davi Couto vinte e cinco anos correto? isso e isso 25 cidadão não 24 pra puxar uma fuga de graça aí pra que isso o senhor já foi preso, senhor? Né, já uma vez já uma vez já pagou o seu crime? já já correto é sério cidadão pra que isso é um divertido né o policial Deixa eu perguntar para o senhor, mas por que vocês me deram tiro? Eu já tinha cara de bala na moto, eu só levantei a moto ali. Ih, se aquele meu corpo aqui é o que é o policial? Ah, então dispararam contra o senhor, foi... O senhor caiu na moto, foi correndo para a sua moto tentar fugir de novo. Não, que fugir, só fui levantar a moto. Ah, mas pelo amor de Deus, você cai em alta velocidade e tenta subir na moto. O senhor caiu naquela velocidade a mais de 200 por hora, senhor. Para quê? Para quê? Caguei para a moto, eu estou machucado. Não entendi não, não entendi por que era para passar para a moto. O que não dá para entender ainda, por que você deu fuga? Não tem nada, dá dever nada. Ou mesmo, também não está sendo procurado. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Vamos embora. Sim. Não entendi nada, o cara não está devendo nada e dá fuga. É, o cara a 200 por hora se preocupou em levantar a moto e a vida tem. Não, é o questionamento que eu tive. O mais engraçado de tudo é que o cara, o cara vem a 200 por hora, chapa na viatura, cai na moto, levanta, monta, a gente atira, a gente atira. Não, bate boca. E o cara sai ponderando, como é que é? Olha o jeito que eles falaram, como é que é? Olha o jeito que o senhor chegava. A gente fechou a rua ali. Olha o jeito que vocês chegaram. Ah, Diego, deu sorte. Agora eu vou fazer uma pergunta simples aqui. O guerreiro se acusa. Quem disparou contra o elemento ali? Ah, foi eu, foi o senhor. Foi o senhor, Zé? Na hora, ele levantou e parecia que ele ia subir na moto para fugir de novo. É, mas ali você pode disparar contra o pneu, 07. Então, aí eu dei um tiro, aí depois eu fui no pneu. Eu dei um tiro nele e depois foi no pneu. Eu dei um tiro no pneu, 07. Você deu um tiro na porta dele. Ele entrou em choque, você deu um tiro nele ali. Tá bom, é isso. Cravou nele, 07, seu número lá. 07. Você tá querendo entrar para o comando, 07? Virar matadão, devagar fundo? Ah, certo. Não tem sentido não, tá? Passando o rodo em geral? Então, mas é aí que tá, né? O cara não tá devendo nada, nada com nada e dá fuga. É, mas acontece, Zé, é comum, tá? Todos os dias. Todos os dias você vai ver. Aí você faz a checagem e ele vai estar lá. Fuga. Ele só vive de fuga. Não sei por quê, mas o cidadão... Ele acha que ele vê uma barca pesada dessa aqui e ele tá com uma motinha ali, uma motinha rápida e ele vai fugindo. Esse tem cara que tá vendendo droguinha, hein? Esse tem cara. Olha ali, olha ali. Esse tem cara. Esse aqui a gente ia pegar, mano. Opa, opa. Opa, esse não vai parar. Pode jogar no copão. Pode jogar no copão. Vai, vai. Você sabe pra mão na cabeça. Vai, vai. Não tem nada. 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 Pode ir, pode desembarcar. Vou chegar aqui de boa. Cara... A moto era um guarda dessa aqui que deu fuga na gente, velho. Aquela primeira fuguinha, eu acho, que a gente tomou. Minha vida, gente. Só que confere o documento se a moto estiver até dele e libera. Exatamente. Porque aqui é um local bem perigoso, tá ligado? Campo aberto. Aqui não pode dar bobeada não, velho. Caralho, foi uma balasca o dedo no peito do cara, velho. Ai, caralho, velho. Um mês? Ué. Tô vendo, tô vendo. Tô pra lá da fronteira, lá na frente, na direita, escondido. Ok, o que? Na direita aqui, tô na direita. Tá lá na direita, ó. Fugiu. Abate, abate, comanda. Abate, tá invadindo fronteira. Tá invadindo? Vambora. Pode invadir. Pega. Deixa uma linha de fogo aí. Já era, foi abatido. Pulou da ponte, pulou da ponte. Pulou da ponte? Ah, mas eu não tenho como sobreviver a essa altura, não. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo lá embaixo, olha lá. Nossa, vai ter que... Nossa, tá vivo lá embaixo. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, mano. Acorda, velho. Ele tá debaixo da ponte, debaixo da ponte. É melhor voltar. Ele vai ficar debaixo da ponte, ele vai ficar debaixo da ponte. Tá muito longe, tá muito longe. Nossa, ele pulou e ficou vivo ainda, velho. Bora, 03. 02, vamos 02. Vamos 02. Caralho, doido. Pensou se o general fala, pula? É ruim que eu vou pular, hein, tio. Tá vivo. Melhor que a gente voltar, não. Acho que ele vai estar debaixo da ponte. Vai ter vagabundo aí. Sobrevidei uma queda dessa. Como que ele conseguiu? E tomou muito tiro ainda. O que é? O que é? O que é? Tem bala ali? Esse carro é blindado, comando. Tá aparecendo que é blindado. Esse carro é blindado. O comando invadiu a Colômbia. Meu Deus. O comando invadiu a Colômbia. O comando invadiu a Colômbia lá, velho. Tá porra. Bora, comando. Bora, comando. Não deixa eles pegar o cê desse lado da fronteira, não, comando. Bora, tio. Não, a gente vai pegar esse cara. Deixa esse cara escapar, não. O carregro. O cara vai estar, acho que debaixo da ponte aqui, comando. Ele vai voltar por debaixo da ponte. Só invadindo. Não vai não, vai não. Ele tá nadando no sentido do Colômbia. Ele tá indo pra Colômbia. Nossa. De algum jeito ele vai ter que pegar o portal. Nossa, aí, conseguiu sair vivo. Não acredito. Carai, doido. Como que esse cara conseguiu, velho? Depois de levar tiro e cair nessa altura. Eu não tô acreditando assim. Meu amigo, velho. O cara conseguiu, velho. Meu amigo, que bala. Eu não atirei, guys. Porque tinha muita gente na frente, né? Como é que eu dou um tiro em alguém ali? Tá louco? Aí eu fiquei só mirando. Tô próximo ao Rocks, Morte Plaza. Vambora, vambora. Tô ali na rede aí, ó. Bom, ele vai ter que chegar lá, provavelmente. Vai ter que se curar, né? É, não, não. Será que ele vai pra Unimed, esgueiro? Esse sobrevivente aí? A última vez, o pessoal veio pra cá pra comprar comida. Será que tem hospital lá? Vou causar problema. Não sei se ele não me lembra. Nunca vi ninguém falar de hospital lá, não. Nunca nem adentrei pra isso. É, eu também já fui lá pra coisa das bananas aí. Fed bastante, eu também. E nunca vim em hospital lá, não. Eu trabalhei também. Mas nunca fui utilizado lá, não. Nunca consegui encontrar com nenhum colombiano. Mas tem muito tempo. Vambora, vambora. Vê se aparece mais alguma coisa aí, guys. Cara, essa foi doida. O cara se jogou, véi. Tá ponte, mano. Disparo, ó. Disparo aqui em cima, guys. Tá tendo disparo aqui, ó. Tá de cara aberta, não. Não. Jamais. Tá tendo disparo, tá tendo disparo. Cuidado aqui. Ué, tá de cara aberta, não. Ele tá indo lá na frente, pô. Tá metendo no louco, tio. Calma, tá tentando chegar por mim rápido aí. Ainda não tem visão, não. Pode parar, pode parar. Ó, vários, vários, vários. Para, 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 volta, 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 volta. Tô duida, tô duida. Olha o do binóculo aí, olha o do binóculo aí. Peraí, dá para acertar aí. Tem muita visão aí, mano. Eu acho que tem uma ponte aqui. Ah, que estranho. Uns três blindados lá, pelo menos. Vai, comando. Pega a informação máxima que puder. Aí, ó. Aí, ó. Tem gente morta lá, viu? E é vários. Nossa senhora, véi. Vários, vários, vários mortos. Subiram, subiram. Deixa eu vir para cá. Subiram no blindado. São dois blindados. Deram ré. Estão voltando, guys, ó. Eles estão voltando. Assassinaram, deve ser o quê? Bota as pessoas assassinadas lá, comando. Eles estão fora da, comando. Não, estão dentro, estão dentro. Deu para ver daqui. Rapaz, e aí? A gente vai lá verificar isso? Com certeza não existe cheiro também. Correram, correram. Você vai verificar isso? Não, não. Não tem o que fazer. Será a fronteira. Esse é o problema deles. Então tá safe, deixa para lá. Deve ser colombiano. Deixa para lá. Tinha bala com o meu ali, mano. Se matem lá. Caralho, tio. Lindadão. Não sei o motivo para eles ter corrido. Não sei o motivo para eles ter corrido. Ah, merda. Não sei um aviso, não. Consegue? Manda o teu QT. Ah, não sei não aviso, não. É que foi só a gente chegar que eles saíram. Não, é que não... É que a gente disparou ali, né? Não, mano. Ah, mas como que eles... E se aquele rapaz conseguiu chegar lá e ficar vivo? É isso que eu estou te falando. Por isso que eu falei. Acho que foi... Guys, a gente vai lá verificar. A gente vai lá verificar o local lá. Para ver se está na divisa mesmo, entendeu? Se tiver essa aqui, esses vagabundo estavam enrolados. Tem que ver se está na divisa, se está na parte deles lá. Tem que ver isso, tá ligado? É, pá. Deu ruim aqui. Deve ter irritado bastante, rapaziada. Eu lembro desse carro. Eu estou muito afim de checar esse carro, comando. Esse carro eu já vi de colombiano com esse carro, comando. Dentro da base, fazendo visto. Vou lá, comando. Não, não. Larga isso aí. Larga isso aí. Isso é problema deles. Isso aí, se for colombiano, está envolvido. Se for colombiano, está no território deles. Vamos embora. Não tem o que fazer aqui, não, filho. É. Deve ter roubado na Colômbia também, comando. Tem muita situação aí. Não, você é pra ouvir. Muita situação. Tem valor pra isso, tá? Aí. Vão poder sair, guys, do quartel. Aí, caralho. Aí sim, hein. Amanhã a gente faz a operação, comando, e encerra com aquela forma. Que beleza. Agora a gente vai poder sair do quartel. Do quartelzito. Não, mas se tiver com o efetivo contrário... Parou, parou, parou. Parou, parou. Não tenta nada, não. Não tenta, não. Não tenta, não. Não tenta, não. Epa, vai, mão na cabeça. Vai, vai. Mão na cabeça, mão na cabeça. Mão na cabeça. Não fica com essa mãozinha levantada, não. Vai, mão na cabeça. Vamos embarcar? Vamos embarcar. Aí. Antes de acabar, né, guys? Aí, cidadão. Tá com a ideia errada, cidadão? Nada, tô nada. Fica, fica de costa pra mim. De costa. Cidadão, parte do presídio aí. Vamos ficar o senhor aqui. Positivo. Correto. Tem alguma coisa na sua moto aqui, cidadão? Não tem nada, não. Pode abaixar a mão, bota a mão pra frente e me acompanha aqui pra verificar a sua moto. Pode ficar um pouco mais afastado aqui, ó. Fica aqui nessa placa aí. Aí, tá bom. Deixa eu checar aqui. Botar anil. O senhor já foi preso? Foi não, foi não. Nunca foi preso, cidadão? Não, não. Vamos passar a regia do senhor? É, quer dizer. Maicão Dias, correto? Isso, correto. Só checar se bate com a placa aqui? Ok. Maicão Dias. Deixa eu ver aqui. Maicão Dias. Certinho. Maicão Dias. Essa moto aqui, né? O melhor não tá sendo procurado e tá tudo limpo. Solta a moto nas escadas. Poxa, mano. Ah, não. Descite pela rampa ali, olha ali. E por que você tentou subir por aqui? Você tava subindo pelas escadas aqui, né, filho? Porque a moto tá imbincada aí. Você acha que ela vai conseguir subir aqui? Ah, rampinha ali, ó. Ele não ia subir nessa rampinha, não. Ele não ia, não. Ele não ia, não. Eu duvido que ele ia subir nessa rampinha. Tá bom com nós aqui. Caralho. Excelente. Tivemos uma baixa hoje, né, senhor? Recruta que recebeu disparos aí também. Tô bem, senhor. Foi o recruta. 06, senhor. Só de fora. 06, troxa. Tudo bem com o senhor? Tô bem, senhor. Graças a Deus. Tá. E foi aonde? Graças aos senhores também pelo... O disparo pegou no colete, senhor. Pegou no colete? Um pouco em cima do peito pra nós já ir na próxima ombra, senhor. Excelente, meu. É isso. Acontece, viu? Acontece. Acontece com qualquer um aqui. É isso aí, mano. Entra em forma aí. Paga 10 aí pra mostrar pra você. É, mostra a saúde pra gente. Mostra a saúde aí, vai. Paga 10, senhor. Tomou um tiro e paga 10, cara. Na barca do céu. Ai, caralho, velho. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. É o... É o 0, 9. 0, 9, 10. 0, 7, 0, 9. Isso aí, ó. Paga 20 e paga um lugar na... Aventura. 3, 4. 20, a fira. Que isso, velho? Vamos lá, senhor. Dizer que só pode entrar em pão, Zé. Vamos lá. 0, 7. Já escutaram. 0, 7, 0, 9. Tá enrolando, hein. Tá enrolando. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10, 11, 12, 13. Vai, guerreiro. Fica uma hora. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4, 7. Ele faz isso direto. Ele bem forte. Ô, Lima. Deu tudo certo lá. Você conseguiu. Eu fui apertar o botão. Eu apertei um monte de botão aqui, velho. Tinha fazendo a flexão sem as mãos no chão, velho. Era o que, maconha? Eu paguei, cara, porque eu tava na viatura e trouxa lá. Ele tá lá naquela viatura que eu tava. Ele pegou o rádio dele. Pra trás da gente, tava na ponte pra pedir o radeiro de volta. Nem acreditei naquele cidadão. Vamos lá, senhores. Chegado o dia que os senhores vão poder ver os familiares dos senhores, certo? Como os senhores aqui na base são um bando de monstro, mas na rua estão colecionando FO positivo. Os senhores estão fazendo um excelente trabalho na rua. E os senhores ganharão o dia... Ganharão o dia de folga, não. Última folga. Não tem folga. Mas os senhores vão poder sair da base, certo? Pra gente sair comida. Sim, senhor. Vê um carro. Sim, senhor. Ah, sim. Agora eu vou comprar um carrinho, porque eu tô cheio do dinheiro, filho. Sim, senhor. Grupamento, descansando? Bora. Descansar. Grupamento, fora de fora. P.E. 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 Eita, porra. Não quis encomendar a guarda armamento. Aê, guys. Agora a gente vai poder sair. Aleluia. Aê, agora vamos sair e comprar um carrão, hein? Folga, folga. Eba. Agora vamos comprar um carrão, hein? Pô, só fala de paz. Que isso? O dinheiro só tá rendendo num banco, a gente não gasto com nada. Você tá aqui com o dinheiro ou 07? Saudade, 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 saudade paciente. Eu quero comprar um carro, pô. Você vai querer só fazer o que? Você vai doar tudo? Eu vou. 18,07. Ah, correto, correto. É, você tá fazendo 18,07. É o quê? Você tá fazendo 18,08 pra comprar um carrão. Lógico, já. A gente tem que comemorar pra nada. A gente tem que comemorar. A gente tá aqui tomando umas porradinhas, né, velho? Aí tem o osso. Parabéns. Porra. Valeu, valeu, pô. Pra casa do caralho, bando de trouxa. Não tem que pegar um carrão. Aí, ó. Vamos aguardar o armamento aí. Aí, tem nada aqui de errado, tranquilinho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha. Amanhã a gente vai poder sair pra rua, mano. Nossa, o que a gente vai fazer, mano? Será que eu volto naquela favela, velho? Mas isso aqui, acho que isso vai dar ruim demais, velho. Mas deixa o like. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti